Olá pessoal YouTube para mais um vídeo de Brown Stars Eu tô aqui com meu papai E aí galera, tudo bem? E nós vamos comprar os baús do Brown Pass Nós vamos ativar o Brown Pass Ativar Esse aqui Esse aqui Yes, conseguimos Agora volta tudo Olha só o que o Lucas tem de baús para ele ganhar Mega caixa Vamos abrir devagarzinho para ver o que tem nessas caixas, hein filho? Anitta Eba Broque Cal Coach Shelly Ah, não veio nesse baú, não veio nenhum especial novo Vamos ver esse aí agora Agora é esse aqui Isso é uma caixa grande normal, né? Esse Colt Chess Shelly Shelly Pronto Vamos ver Ó, dinheiro Sim Muito bom Caixa, mais caixa Nossa 48 Bull Coach Jesse Jesse Pronto Mais dinheiro Mega caixa Será que vai vir um Brawler novo? 242 242 É o primo É o primo Bull Bull Dinamike Dinamike Jesse Não vai Vai Opa Broque Ah 200 fichas Ah, não Deus Calma que dá Nossa, e por quê? 50 Em quem que nós vamos colocar esse aí? É, eu vou dar Anitta Você queria evoluir a Anitta, lembra? Ah, vai evoluir o seu Sprout Sprout Pronto, dá? Sprout dá pra evoluir agora, né? Vou lá evoluir Vai evoluir Nossa, ainda falta 24 ainda Nossa, é muita Sprout 1 Vamos ver Vamos ver Vamos ver uma coisinha aqui Se tem algum que tá Opa, peraí, volta Desculpa Vamos ver aqui A Bia A Rosa Papá, papá Eu quero melhorar muito ele Tá bom Beleza Eba Você vai evoluir ele já? Vou Boa Nível 6 Nível 6 Vamos lá pegar mais Mais uma caixa grande 47 Coach Bia Vamos ver se tá brilhando Ah, não veio 100 Mais 100 Olha a mega caixa depois É 97 Daryl E a Shelly E o Bo Bo Pronto Mega Mega caixa Vamos devagar 196 Bo Mais 8 Bo Jesse mais 22 Barley mais 22 Eba Pouco Não vai vir Opa Vai tá brilhando ali, hein Não, é de novo Mais 200 fichas Ah, fichas Não, papai É com É quando Ele tá aí vermelho É Mais uma caixa grande Não 79 Cal Vai vir Não, é o primo Não vai não Não Pene Não vai vir Ah, que pena E isso aí Você vai colocar em quem? Calma, vamos pensar com calma isso aí Eu sei Coloca no Sprout Ah, vai Ele? Ah, tá bom Eu vou O Sprout O Sprout fica bem forte Que o Sprout é mítico Nossa, aí depois Ah não, gente Gente Eu já vou aqui Já dá pra evoluir o Sprout de novo? Ó quem que você ganhou Você coloca nele depois Olha Ganhou o Gale Vou te ver o Gale É um dos Brawlers Tipo cromático O Gale é do tipo Que sabe fazer tudo E não se cansa nunca Ele ataca com disparos Amplos De vento e neve Esse é o Super E empurra os inimigos Com uma Com uma forte nevasca Ganhou o cromático O que que você vai ganhar isso aí? Você ganhou O Gale Ah, uma carinha Caixa grande Peraí Vamos ver Vamos ver o Gale lá Quer testar o Gale? Quero Cadê o Gale? Quero Testar Testar Testa um pouquinho ele Depois a gente vai abrir mais baús, tá? Tá Como que é o ataque dele? Olha o tamanho desse ataque Vai empurrar os pequenos lá Vai empurrar Olha isso Nossa, juntou tudo lá Agora atira neles lá pra ver Aqui não dá dano Ele só empurra, né? Vai atirando Nossa, um já Dá hora, hein? Vamos Ei, papai É, né? O especial Ele não é tão forte Tira assim Cromático Vamos lá Continuar abrindo Os baús Tomara que venha O Frank Bulbrock Bulbrock Rosa A rosa não E aí, você vai colocar em quem isso aí? Você queria evoluir a Anitta, lembra? Anitta, vamos Vamos pôr nele O cromático Ah, sim Ó, vamos evoluir ele lá um pouco Vai lá evoluir ele O Sprout também Vamos evoluir 20 Evoluir mais Mais Nossa Pronto, agora Vai evoluir o Sprout também Tchim Tchim Olha, o Sprout tá no nível Nossa, já é Tinho isso Espera um pouquinho só Ah, tá O que que é isso aí? Ah, adesivo Adesivo Um caixa grande Vamos ver Não é Caixa grande 50 Ou pouco Não vai vir Pene Calma que Já tem um monte Mais 200 Mais uma Mais uma Cara Mega Caixa Mega Caixa Tantantantantantantno 150 Bia 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 Nita Nita É o primo Hum, não veio, hein Bo E Barley Ah, não veio Vamos ver Mais uma carinha Nova reação Você vai colocar em quem isso aí? Vamos ver Vamos pensar com calma Noguei? É pra mais evoluir ele Evoluir ele Ah Depois você joga no Tá no nível 5 Depois você evolui o Sprout também Não, recusa Estamos abrindo o Jefferson de Punch e joga junto Caixa grande 113 Ixi, vai vir Nita Gale Vamos ver, tem mais uma reação Olha Não vem mais caixa Não vai vir Não vai vir 300 O que é isso? Você deu 300 pra ele? Tem Nossa 6, ué Nível 6 6, ele é nível 6 Quase pode ir pro nível 7 Depois você joga pro Sprout Ah, uma carinha Gale Olha o que que falta agora Toda vez que você Deixa eu ver Toda vez que você Fazer um bal Fizer um bal Só que agora O que que você tem agora também aqui As missões Você tem todas essas missões Pra fazer agora Nossa Olha quantas missões Nossa Nossa É muita missão, né Vamos ver Deixa eu pegar aqui Olha quantas missões Aqui, 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 aqui Tudo missões Nossa Muitas missões, né Ué Não tem aquele evento Lá em cima, lá Não tem mais Acho que acabou Saiu, né Quanto dinheiro você tem? Filho, vamos colocar Vamos ver como que tá aqui Quem tem mais Mais nível de poder 7 Vamos evoluir a Anitta Pro 7 Ah, minha Anitta é nova Olha, agora a Anitta tem isso Depois, ó Agora liberou o acessório O que? O acessório dela é Anitta ordena que seu urso Golpeie violentamente o chão Deixando os inimigos da área Atingida atordoados Ah, bocha E ficam lentos, né Hum, muito bom, hein E vamos evoluir a Jéssica Pro nível 7 também Que a torreta dela também Deixa lento também Vai liberar aqui, ó Ó Jéssica libera uma onda De choque De sua torreta Deixando todos os inimigos Na área De efeito mais lentos Dá pra usar 3 vezes Por partida Vamos ver quem mais aqui O Barley tá no nível Vamos ver qual é o especial Do Barley Barley quebra uma garrafa Contendo uma mistura pegajosa Formando uma poça Que desacelera os inimigos Atingidos Ah, tá Jefferson, depois a gente joga Jefferson, com você Vamos ver Tem a Shelly Ela tá com qual nível? Tá com nível 5 Mas velho, vamos evoluir Acho A gente pode ver Se a gente pode evoluir Os outros depois Vamos melhorar Esse aqui, ó Porque tá no nível 4 só Sim Onde tá o dele? Nossa Já está aqui Tá aqui em cima já Ó Eu acho que você deve jogar Depois As próximas que vierem Jogar no Sprout Né Pra ele ficar no nível 6 também Vamos ver qual que é o poder dele já Tá com 3.600 Isso é 1.128 de dano Meu Nossa Muito, hein Agora Eu não vejo, né Sprout Consome um arbusto E recupera Dos 2.000 pontos De saúde Recupera 2.000 pontos De saúde Ele tem 3.000 Quase Mais da metade Muito bem, hein Agora é só fazer as missões Agora, galera Nós vamos parar Esse vídeo E aí O próximo vídeo Que nós vamos postar Nós vamos postar Jô fazendo as missões Jogando com o primo também Não sei se o primo Vai poder jogar o Guilherme Né O Lourenço Com o papai E aí a gente vai É Ganhar os próximos baús aqui Porque a gente vai Ter um monte de dinheiro Pra ganhar Olha Um, dois Olha Tem duas megacaixas aqui Ó Papai Com certeza Que vai Tem um Duas megacaixas Depois tem mais uma megacaixa aqui Olha isso É a roupinha do Guilherme Será que a gente consegue chegar até os 60? Faltam Faltam 31 dias Pra acabar essa temporada Acho que a gente consegue chegar até aqui 31 dias É só a gente fazer todos os eventos Né Então, galera Pra vocês fazerem Ativarem o que o O Brawl Pass Tem que guardar A fichinha verde Porque é É o Gê Minhas Então não fica gastando com roupinhas Que aí você ganha Ou então você compra Que nem a gente A gente gastou um dinheirinho E comprou Né, Lucas? Uhum Então tá bom, galera Vamos falar tchau pra eles? Ô, galera Deixa o like Se inscreve no canal E beijo no coração Tchau, tchau Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau